Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos, Luiz? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza, ultimamente, você viu este vídeo aqui Mas, você sabe quem são esses meninos e a história por trás desse vídeo? Se você tem curiosidade, fique nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvida, se tem um vídeo que viralizou nas redes sociais nessa última semana É um vídeo de uma dupla onde eles estão em um bar cantando a música a duas de Nathson Ferinha e de Dilcinho E toma grandes proporções Somente para vocês terem noção, em uma plataforma de vídeo curto Esse vídeo já soma mais de 9 milhões de visualizações em apenas um perfil Ou seja, contabilizando tudo Esse vídeo aí nas redes sociais já soma mais de 15 milhões de visualizações Esse vídeo, primeiramente, foi postado no perfil da dupla Gleidson e Lohan Eles que são do Estado do Pará Para vocês terem noção, dá para ver aqui o que eu estou mostrando para vocês O tanto de visualizações que tem lá no perfil da dupla Eles cantando essa música juntos Porém, tem algumas coisas que as pessoas não sabem relacionado a esse vídeo Esse vídeo foi postado com uma filha anteriormente no perfil da dupla Gleidson e Lohan Que são irmãos e cantam há bastante tempo Inclusive, em 2017, eles participaram do programa Domingo Show apresentado por Geraldo Luiz Na época, eles impressionaram pelo seu talento vocal Porém, na ocasião, não era Gleidson que estava cantando com Lohan neste vídeo E sim, o irmão deles que se chama Iveson Iveson que é ali o irmão mais novo E o vídeo tomou grandes proporções, como eu falei para vocês anteriormente Curiosidade é que os três são irmãos e são da cidade de Ananideua, no Pará Inclusive, Iveson e Lohan mandaram um vídeo exclusivo para o perfil Emerson Islay Contando detalhes de como foi que eles gravaram ali este vídeo Pois é, rapaziada, e antes de me ajudar o conteúdo Eu gostaria de deixar um recadinho aqui para você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é, com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais E para isso acontecer, é muito simples Aqui na descrição, você vai achar este link aqui Neste link, você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nesta pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui, você clica em Reservar Aqui, você coloca o seu nome completo, número de telefone Repete o seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Olá, gente Eu sou o Iverson Presley E eu sou o Lohan Somos Janani Deu, Anupará E este vídeo foi gravado pelo nosso pai Francisco Em uma de nossas apresentações No Texas Restaurante, em Belém Neste vídeo, cantamos a música 2 De Dilcínio e Nightson Uferinha Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Iverson e Lohan Falando como foi que foi gravado o vídeo E tomou essa proporção toda Agora aqui pra gente, velho Sinceramente, o que esses dois meninos cantam Não é brincadeira São donos de um talento impressionante E eu espero que de agora em diante Com essa repercussão toda que esse vídeo deu Eles consigam aí fechar com um grande empresário E gravar um CD E CD tem que ser no Arrocha Pois é, rapaziada Isso é o vídeo de hoje mostrando a curiosidade Sobre esses dois meninos Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir até aqui Lembrando a todos que o link da nossa ação Está aqui na descrição e com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E o sorteio ocorrerá pela Federal E agora vejam o vídeo E agora vai ver o vídeo E agora vai-me ver는 vídeo Não, eu espero que nem sempre